Chafana à moda de Coimbra Azeite Banha Sal e pimenta Batatas E ainda salsa Nos utensílios temos, além de um fuzil para afiar as facas, uma faca média, uma faca de médio golpe, uma faca de cortador, uma faca pequena de cozinha e um cutelo. Temos a tábua onde serão efetuados todos os cortes, o recipiente de barro regional onde será confeccionada a chafana. Passamos agora à preparação, começando por retirar o bedum da perna, fazendo para isso uma incisão na parte traseira da coxa. Introduz-se o dedo indicador e retira-se o bedum. Com o cutelo, cortamos o osso, acabando depois de separar as carnes com a faca. Limpamos depois a carne de tintas e de peles, não devendo, todavia, retirar o sebo na totalidade. Tchau. 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 Amém. Amém. Maiores resultantes da perna devem ser também limpos das peles, como vemos. Retiramos também o sebo. Uma pressão um pouco morosa, mas necessária. Vamos agora também cortar a perna aos bocados. Nesta parte, o cutelo dá-nos uma ajuda preciosa. Os bocados maiores resultantes da perna devem ser cortados ao meio devido ao seu tamanho. Vamos depois cortar a cebola em meias-luas finas, como estamos a ver. Os alhos são esmagados com um golpe seco feito com a palma da mão. E vamos em seguida adicionar o azeite à carne já colocada no recipiente. Juntamos depois a banha. Os alhos. A cebola cortada. A folha de louro previamente lavada e os cravos de cabecinha. Tempramos com sal grosso. E pimenta em grão moída na altura. Misturou-se então muito bem. todos os ingredientes. Deitamos vinho tinto em quantidade suficiente para cobrir a carne. E vamos deixar marinar assim durante 24 horas. Passado este tempo, leva-se a carne a cozer ao forno, não muito forte, a uma temperatura aproximada de 250 graus. De vez em quando, verificamos o ponto da cozedura. De vez em quando, verificamos o ponto da cozedura. Retificam-se os temperos. E se for necessário, adiciona-se um pouco mais de vinho. As batatas, previamente cozidas com pele, são descascadas e cortadas em rodelas grossas, como estas. E se for necessárias. Vamos agora adicionar as batatas já cortadas. E juntamos um pouco de salsa picada. Serve-se bem quente. E juntamos um pouco de salsa picada. 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 E juntamos um pouco de salsa picada.